Estamos de volta recebendo o doutor Diogo Furtado, ele que é gastroenterologista, ajudando a gente a pensar e falar sobre... Como soltar pão? Como soltar a gente já nasce bem, né Solange? Precisa nem ensinar, não é verdade? De uma forma delicada. Quando pensou já foi. Já foi, né? Mas a gente está falando sobre a saúde do intestino, especialmente dos gases. Como é que você pode controlar, o que comer também para ajudar. Pois é, agora a Celina está na linha, a gente vai atender. Alô, minha linda, boa tarde. Boa tarde. Obrigada, fica à vontade. Eu queria saber com o doutor, porque eu fiz uma cirurgia de intestino, eu não tenho intestino grosso. Sim. E toda tarde eu tenho gases muito fortes, dores fortes, eu queria saber o que causa. A tarde só, minha linda? É no período da tarde, toda tarde. Será que é por conta? Você toma aquele cafezinho da tarde, alguma coisa assim? Às vezes sim, às vezes não. Vamos ver. É um caso peculiar, né? Ela provavelmente fez uma colectomia total, retirada do intestino grosso e a ligação do intestino fica intestino fino e o reto. Só que a parte final do intestino fino, ele começa a ter características do intestino grosso. Então, as bactérias que predominantemente ficam no intestino grosso passam para o intestino fino. Então, ela tem a formação de gases também. E a formação de gases está inerente à alimentação dela, né? Tem que controlar a alimentação. Tem que controlar a alimentação. O intestino, Luquinha, vamos ver aqui, Igor, como é que é o nosso intestino? Como é que forma? Olha que bonitinha a caveirinha, tão magrinha. O que é isso? A animação refere ao trajeto que o alimento faz, né? Primeiro no esôfago, estômago, passa pelo dodeno, agora no intestino fino, no intestino neogado, chegando no intestino grosso, né? Onde que a gente tem mais concentração de bactéria e predominantemente a formação dos gases, né? Passando pelo intestino grosso, chegando no reto e na parte final, que é no ânus, né? Esse movimento... O intestino tem dois movimentos, um movimento constritivo e um movimento propulsor, né? Tá, essa aqui é uma outra animação, né, Igor? Isso. Uma segunda animação que mostra... É, aqui ele está mostrando o movimento que o intestino faz, né? Justamente o movimento de constricção e o movimento de propulsão, né? Quando você tem uma dilatação muito aguda, o intestino, ele perde força contrátil. Então, ele incha ainda mais e isso causa bastante cólica. Gente, parece uma anaconda engolindo um... Lembra a cobrinha que veio aqui? A grande namora... Não parece uma anaconda? É o mesmo princípio do movimento. Olha, só parece uma anaconda. Agora a gente podia soltar para um cheiroso, né? A comida que a gente come é tão cheirosa, né? Podia soltar, só uma dica aí. Conversar com as bactérias, né, Luquinha? Bom, tem outra perguntinha que eu achei bem interessante. A Alice de Ilhabela, ela tem 22 anos só. Ela diz que solta muito gases e são bem fedidos. E ela quer saber se o cheiro, então, pode ser algum tipo de problema de saúde. Não. Assim, o cheiro dos gases, da flatulência, está muito relacionado na produção de enxofre. Desculpa, na eliminação de enxofre. Então, se você se alimentar com alimentos, por exemplo, oleogenosas, né, proteínas muito relacionadas com as proteínas com grande quantidade de gordura, né? E o processamento desses alimentos vai, tem um enxofre e aí vai produzir gases. E o gás com enxofre, né, ele tem essa característica de putrefação, né? Um cheiro de putrefação. O ovo faz isso também? O ovo também faz, porque ele tem bastante proteína. Então, assim, se você tem uma dieta hiperproteica e não toma muita água e não associa fibra, você também fica mais sujeito à flatulência. Olha só. Água, só. Água. Água é o santo remédio, gente. Fazendo soltar menos pum. Você afoga a bactéria e ela não vai soltar pum. Vamos deixar o pum de lado um pouquinho, porque a gente vai falar de sorte. Segunda-feira, os sortudos do Vale Cap, eles trazem tanta alegria aqui para toda a equipe do Falando Nisso, para vocês também. Bora saber quem faturou? Lê, conta para a gente aqui. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que acompanham o Falando Nisso. Eu sou a Alessandra Michelle e estou aqui com os ganhadores do Vale Cap, sorteio do dia 1º de setembro. No primeiro sorteio, uma moto Honda, quatro ganhadores. Não está presente o ganhador José Elcio, da cidade de São José dos Campos, e nem a Sílvia, da cidade de Guaratinguetá. Mas aqui está o José Neres, daqui de São José dos Campos. Está feliz com o prêmio? Muito feliz, muito feliz. Parabéns. Ele divide também com o Maurício, da cidade de São Sebastião. Isso mesmo, pela segunda vez. Segunda vez que ganha no Vale Cap? Segunda vez. E olha só, segundo prêmio, é um Onix, e a ganhadora não está presente. Ela é da cidade de Taubaté, é a Vânia Procópio. Devido a compromisso, não está presente. E no terceiro prêmio, um gol. Quem ganhou foi o Abdias, da cidade de Caraguatatuba. Fala para o pessoal, ganhar no Vale Cap é bom? Ganhar é muito bom, ganhei, estou muito feliz. Parabéns. E no quarto sorteio, quem faturou um Corolla sozinho foi o Sebastião Benedito, daqui de São José dos Campos. Sebastião, e aí, o que tem para falar, pessoal? Ah, estou feliz. Eu acreditei, comprei e ganhei. Parabéns. E manda um recado para os demais comprarem, que um dia chega a sua vez. Bom demais, né? É isso aí. Olha só, está ouvindo o recado dele, né? Compre o Vale Cap, ajude a pai da região, que é bom demais, né? E também tivemos 20 giros da sorte no valor de 2 mil reais, Sol. Agora, quem não ganhou essa semana, não fica triste, não, porque olha o que o Vale Cap preparou para você. No primeiro sorteio, 10 mil reais. No segundo sorteio, 10 mil reais. No terceiro sorteio, 10 mil reais. E no quarto sorteio, 200 mil reais. E 20 giros da sorte no valor de 2 mil reais. Então, corra, compre seu Vale Cap, ajude a pai da sua região e boa sorte. Lembrando, Vale Cap, filantropia premiável. Quem ajuda, concorre e ganha. Com certeza, né? Na hora que o tio abriu ali o papelzinho, até arrepiou. 20 mil reais, né? Beijo para a lei e toda a equipe do Vale Cap. Bom, o torcedor de São Paulo, que caiu daqui bancada do estádio do Morumbi, teve alta médica ontem no Hospital Campo Limpo. A imagem só que a gente está vendo. Tiago de Melo Rios, de 23 anos, caiu do anel superior do estádio durante o jogo de São Paulo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com o São Paulo, ele caiu em cima de uma adolescente e de uma criança só. Todos os três estavam conscientes quando receberam os primeiros socorros. Como é que ele foi cair, né? Acho que estava tão empolgado com o jogo lá. Graças ao bom Deus, anjo da guarda, mais uma vez de plantar o Luquinha. É verdade, né? Só, e também com a criança e com a mãe também, né? Bom, você sabia que o trabalho voluntário é critério de desempate em concursos públicos? A gente já comenta essa dica para você em casa, mas antes, aquele momento de carinho que a gente ama. É com você mesmo. Ah, engraçado. Dá bom dia para o povo, hein, Fih? Bom dia, povo de Deus. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só...